Na verdade, você não está treinando porque você está exigindo essa musculatura. Mas que tipo de sobrecarga? Porque o treinamento em si, o treinamento de força, bom, a gente pode dizer que você está fazendo isso no seu dia a dia. Mas é um momento no qual você gera uma intensidade muito maior na exigência desse músculo. Então, você gerando essa intensidade muito maior, você vai fazer com que seu organismo gere a questão da supercompensação, no qual quando você for correr, aquele estresse da corrida que você está fazendo, que você está promovendo ali, não seja tão grande. No qual o seu corpo consiga passar por aquele estresse de uma maneira no qual ele não se canse, no qual você perca a sua postura. Por isso que é interessante e eu acho fundamental você fortalecer o seu corpo para a atividade e não fortalecer o seu corpo durante a atividade. Porque isso pode acabar sendo limitante para a sua performance e até mesmo para você se lesionar. Você não tendo um corpo tão forte para a atividade. Porque muitas vezes você pode ter o corpo fraco, mas um coração forte. Mas você fala, não estou cansado, eu aguento continuar. Então, você vai lá e continua, mas o seu corpo já não está mais aguentando. A porrada se lesiona. E esse é o grande problema. Porque quem vai preservar essas articulações são seus músculos. Seus músculos precisam de condicionamento físico para tal. Você pode gerar isso no exercício, só simplesmente fazendo a corrida. Mas lembre-se que o seu condicionamento cardiovascular, ele cresce de uma forma diferente do seu condicionamento periférico, do seu condicionamento muscular. E tende sempre a melhorar de uma forma muito mais rápida o seu cardio do que o que o seu corpo aguenta. Beleza? Então, se você não consegue equilibrar isso, ou não tem a consciência disso, a sua chance de se machucar é grande. Porém, sobretudo, contudo, você pode encontrar linhas de treinamento que podem fazer só durante a atividade. Aí você vai botar treino em areia, botar treino de subida, vários treinamentos puxando pneus, escambar para você fortalecer o seu corpo durante a atividade. Que também são interessantes. E o principal é a questão de você ter um bom planejamento, um macro ciclo de treinamento para você ter o princípio de sobrecarregar o seu corpo, porém descansar para deixar ele recuperar, de fazer supercompensação e depois dar autoestima. E assim você vai subindo, melhorando sua condição física de uma maneira segura. E assim você vai subindo, melhorando sua condição física de uma maneira segura.